O cara que vem aí, ele quer que o lucro aumente, que ele tenha uma granja, mas não sei, parece que não tá dando certo, mas olha, é sensacional, eu vou chamar o xarope. O Luiz Xarope, galerão namorador, vamos lá, qual você vai cantar? Corococó. Corococó. Tá bom, Corococó, homem, vem pra Brasil. Corococó, meu amigo, foi tão ruim. É, não faz senão. Comprei um galo velho, pudei no terreiro, pra ver se a galinha botava mais ouro. Não sei se foi descuido ou esquecimento, não fique no terreiro, tinha um galo louro. Quando é de tardezinha, vem o desespero, é um zonzinho danado lá dentro do galinhê. Cada um novo, pra tá alto, cada um velho, pra tá baixo. Um dorme no pau de cima e o outro no pau de baixo. E nesse vai ver a galinha da televisão. A noite é esse que amanhece é o tal de Corococó. 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 Tem um galo velho, pudei no terreiro, pra ver se a galinha botava mais ouro. Não sei se foi descuido ou esquecimento, não fique no terreiro, tinha um galo louro. Quando é de tardezinha, vem o desespero, é um zonzinho danado lá dentro do galinhê. Tá no novo, tá na alta, no velho, tá baixo. Um dorme no pau de cima e o outro no pau de baixo. E nesse vai ver a galinha da televisão. A noite é esse que amanhece é o tal de Corococó. 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 Atenção ambulatório Eu estou no outro mundo Com esse povo Ratinho Eu encontrei com você em 1980 Num circo lá no Paraná Que eu estava com o Irigirineu O Marquito não cantou o Corococó Todo mundo sabe cantar Vai lá, todo mundo cantar o Corococó Vai Corocococó 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 Obrigado, querido! Um abraço ao forte! Parabéns! Obrigado! Que é dar bem! Xaropim, vai! Carabéns! Música